Saudações ao nosso presidente, à mesa diretora, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha também de casa, pelas redes sociais ou pela TV Câmara. Quero antes de mais nada agradecer a presença hoje aqui no nosso plenário da Cristina Maria Luciano da Rigo, ela que é conselheira e delegada do Cresci da região de Caxias do Sul, que compõe cinco cidades aqui da região, e também o Nelson da Rigo, presidente da CIMOB e a Associação das Imobiliárias de Caxias do Sul, sejam sempre muito bem-vindos aqui conosco. Uma expressão que nos conceitua muito como vereadores é a de que nós somos representantes do povo. E essa expressão, eu quero reforçar aqui, ela vai muito além da questão do voto em si. Ela reflete o nosso verdadeiro papel nessa casa, que é o de estarmos diretamente ligados à comunidade e, assim, sermos efetivamente as pessoas que representam os anseios de quem vive em Caxias do Sul. Quando nós protocolamos uma indicação, colegas vereadores, por exemplo, muitas vezes ela não vem só da nossa observação, mas da observação de moradores da cidade que nos procuram. Quando nós defendemos a instalação de uma frente parlamentar, geralmente ela é o anseio de um público que clama por mais atenção para uma ou outra questão em especial. Quando nós protocolamos projetos de lei, também funciona assim. Eles são, na maior parte das vezes, criados a partir de uma demanda da comunidade. E esse projeto que nós estamos prestes a votar aqui, colegas, é um exemplo disso também. No ano passado, no ano em que a gente comemorava 205 anos da profissão de corretor de imóveis no Brasil, nós recebemos aqui no gabinete a visita da Cristina, que representa a categoria, e que vinha nos fazer essa sugestão, a da inclusão no calendário oficial de Caxias da Semana Municipal do Corretor de Imóveis, próximo ao dia 27 de agosto, dia que já é instituído nacionalmente para celebrar esse profissional. E a Cristina nos contou, naquele momento, um pouco da história da profissão, e eu quero aqui, de forma rápida, compartilhar com vocês. Essa é uma profissão muito antiga, que iniciou lá na colonização do nosso país, quando as pessoas ganhavam a vida arrumando pousadas para os desbravadores que vinham para o Brasil. A vinda da família real portuguesa também mudou completamente o eixo da vida administrativa da colônia para o Rio de Janeiro, mudou toda a fisionomia da cidade, aumentou em mais de 100% a população local, as cidades começaram a tomar uma forma mais urbana, com infraestrutura, e obviamente que com esse crescimento veio uma necessidade e começou a nascer essa nova profissão, a de agente de negócios imobiliários. E aí no início, me contou a Cristina, eram comerciantes locais que passaram a ter os rendimentos aumentados com a intermediação imobiliária, ou então leiloeiros que se especializaram nesse ramo. Depois vieram os agentes imobiliários que passaram a intermediar negócios utilizando anúncios nos jornais da época para divulgar as ofertas. Depois, no fim do século XIX, com o surto da urbanização, quando a capital do estado de São Paulo se tornou um local para onde vieram quase 200 mil pessoas, foram construídas as primeiras vilas, inclusive aquelas destinadas aos operários, e nessa época começaram então a surgir os primeiros corretores de imóveis, assim denominados profissionalmente, nas capitais, ou grandes conglomerados urbanos, sendo que, em 1940, os corretores de imóveis faziam parte de uma categoria já organizada e reconhecida pela sociedade. Ela me contou ainda que o primeiro sindicato de corretores de imóveis da história do Brasil foi criado em 1937, no Rio de Janeiro, que o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros, um dos pioneiros no movimento classista de grau sindical, criando a Associação Profissional dos Corretores de Imóveis de Porto Alegre, com a promulgação da Lei nº 1962 surgiram os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, e a profissão de corretor de imóveis foi regulamentada pelo Decreto nº 6.530, de maio de 1978, e aprovado em junho do mesmo ano, depois o Decreto-Lei nº 81.871 complementou essa legislação. Diante desse resgate e do pedido que nos foi trazido, nós imediatamente abraçamos essa ideia e protocolamos o projeto que depois da tramitação, hoje, chega a plenária em segunda discussão e votação. Eu entendo, colegas, que essa é uma homenagem muito simples, mas é necessária para valorizar esses profissionais que se dedicam à intermediar um dos maiores sonhos na vida da gente. O de ter uma casa própria, o apartamento, o pavilhão, enfim. O sonho de começar ou recomeçar uma etapa da vida em algo que seja efetivamente nosso. E nós sabemos o quanto esses profissionais são essenciais e o quanto eles, qualificados e dedicados, nos ajudam nessa tarefa. É por isso que eu peço aos nobres colegas o voto favorável a esse projeto de lei. Quero reforçar o agradecimento a vocês por terem nos procurado aqui e, mais uma vez, parabenizar todos os corretores de imóveis pela dedicação a essa profissão e também por essa mobilização importante que não é só de Caxias do Sul, mas se espalha em todas as cidades do nosso país. Peço o voto favorável dos colegas. Obrigado. Encerrada a discussão. Em votação...